Aê pessoal, olha eu aí de novo, você está no canal do Marinhero da Estrada, a novela da vida real. É isso aí pessoal, é mais um capítulo da novela da vida real. Estamos aqui paralisados agora em Curitiba, em Curitiba, no bloqueio aqui na saída da Regis de Tempur, no posto Costa Brava, em Curitiba, na Regis de Tempur, é o bloqueio da paralisação nacional dos caminhoneiros do Brasil, gente. Estamos aí nessa luta pedindo o apoio de você que está em casa, de você que está aí acomodado. Venha para a rua, venha para a rua que essa briga deixou de ser nossa, essa briga deixou de ser apenas de caminhoneiro, essa briga é de toda a população brasileira, essa briga é por melhorias para a gente, é por melhorias para todo o Brasil. Venha com a gente. Pessoal, gostaria de avisar vocês que estão assistindo essa mídia mentirosa, essa mídia pajuta do que está acontecendo. Vocês devem estar aí se perguntando, mas por que esses caminhoneiros não estão na rua? Por que esses caminhoneiros não estão andando, já que o senhor presidente já divulgou que foi fechado o acordo, que já foi aceito o acordo para os caminhoneiros rodarem, que o presidente já cedeu, já concedeu tudo aquilo que a gente estava esperando. Gente, não é bem assim a história. Primeiro, não foi feito o acordo com o pessoal que é responsável por essa paralisação. Foi feito o acordo com os sindicalistas, sindicalistas pelegos que não têm nenhuma voz neste comando. Tanto é que o povo está aí, os caminhoneiros estão parados, o meu caminhão continua parado e vai continuar até que se resolva. Pessoal, vou dar um simples exemplo para vocês do que o nosso excelentíssimo presidente fez com a gente. Vamos supor que você é casado, tem a sua esposa e todo dia você dá um tapa na sua esposa. Todo dia você vai lá e dá um tapa na sua esposa. Chega um dia a sua esposa cansa, cansou e te leva para a delegacia. Chega lá o delegado e te chama. Que história é essa que todo dia você está dando um tapa na sua esposa? Não, amorzinho, não vou mais fazer isso. Vamos fazer o seguinte, eu paro de te bater. Vamos para casa, durante 60 dias eu não vou mais te dar um tapa. Mas depois, uma vez por mês, eu vou continuar te dando um tapa. É isso que o presidente está querendo com a gente. Ele fez uma proposta de redução de 46 centavos do óleo diesel durante 60 dias. E depois de 60 dias vem o Pedro Parente, vem a Petrobras e dá o tapa de novo na gente. Não é isso que a gente quer, gente. A luta não é mais por combustível. A luta não é mais por óleo diesel. A luta agora é por gasolina, é por etanol, é por todos os combustíveis. E é por uma vida melhor nos brasileiros. Por isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês como está a situação aqui nesse ponto de bloqueio. Olha aí, gente. Os caminhões continuam parados. Os caminhoneiros estão aqui, olha, recebendo apoio de toda a população. Os caminhoneiros estão aqui recebendo apoio da população de Curitiba, que traz mantimentos, que colaboram de uma forma ou de outra. Acredito que o pessoal do posto está dando apoio. O pessoal do posto está dando apoio a vocês aí? Muito apoio, o pessoal do posto. Dando apoio a todo o movimento. Estamos aqui para mostrar para vocês que a gente é forte, não porque a gente é caminhoneiro. A gente é forte porque a gente está unido. Unido nessa luta. Uma luta, pessoal, que não é só nossa. Uma luta que é de todos nós. Eu vou mostrar para vocês a situação que se encontra. O nosso país, os caminhões estão parados. A crítica está macetando a gente aí, tá? Mas a gente está aqui, gente. A gente só quer os nossos direitos. A gente só quer ter o poder, a liberdade de poder trabalhar tranquilo, de poder levar o sustento para a nossa família, de poder trabalhar como os caminhoneiros trabalham. De sol a sol, com sol, com chuva, dia e noite, nas estradas, carregando tudo o que vocês precisam aí na sua residência. Carregando tudo o que você precisa aí no seu comércio. Carregando tudo o que você precisa aí na sua indústria. E não somos reconhecidos. E não somos realmente reconhecidos. Para isso, gente, a gente precisa de um apoio de todos vocês. Todos os caminhões continuam aqui, parados. O bloqueio é nacional, gente, tá? Esse bloqueio é nacional. E os caminhoneiros não estão com vontade de arretar o pé, arretar o pé, enquanto o senhor presidente não chame as pessoas que são realmente responsáveis por esta paralisação. Não chame os encarregados que estão, que são diretamente envolvidos com a negociação, com a paralisação, ok? Enquanto eles estiverem chamando sindicato, que não tem nenhuma representatividade com os caminhoneiros, tá? A gente está aí na luta, firme e forte. Continuamos aí, gente. Firme e forte na luta, mostrando para o país o que está acontecendo no nosso país. Vou procurar fazer um vídeo, não muito extenso, pessoal, porque os meus vídeos têm ficado muito extenso. Eu tenho realmente me empolgado um pouco. Eu tenho realmente me deixando levar pelas emoções. Porque é muitas emoções, pessoal. É muita emoção. É muito apoio que nós estamos tendo, de todas as classes. É muito apoio que a gente está tendo por enquanto. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa da população toda na rua. É isso que está acontecendo aqui, olha. Em Curitiba, tá? O bloqueio na Regis Bittencourt, posto Costa Brava, tá? Estou mostrando para vocês tudo o que está acontecendo. Do lado de cada BR, sentido São Paulo, temos o posto Costa Brava. Temos outro posto lá, do outro lado da cidade, do outro lado da BR, sentido Curitiba. Se eu não me engano, o nome do posto é Posto Cupim. Posto Cupim, sentido Curitiba. Também completamente lotados. Caminhões completamente parados. Tá ok, pessoal? Então você aí que está assistindo esse vídeo, não pense que os problemas que estão acontecendo aí na cidade, que todos aqueles problemas que estão acontecendo na cidade, é culpa dos caminhoneiros, tá? Não pense. Há dois meses, há dois meses, estamos articulando essa paralisação. Avisados, todos foram. Esta paralisação, além de ter sido premeditada, foi alertada antecipadamente. Desde o mês de outubro. Olha aí, desde o mês de outubro, está sendo alertado. Não só o senhor presidente, através de muitos sindicatos, que já estavam vendo que essa paralisação iria ocorrer, mesmo sem o consentimento deles, eles alertaram a presidência, alertaram todos os ministros que fossem possíveis, o congresso, todo mundo sabia. E no dia que foi defragrado a paralisação, vem o senhor presidente de dizer que desde domingo estão correndo. Desde domingo estão correndo. É tarde demais, né, excelentíssimo? É tarde demais. Então estourou. Então se hoje em dia estiver morrendo animais, se estiver morrendo galinhas, frangos, suínos, qualquer coisa que estiver morrendo aí, não é culpa dos caminhoneiros. É culpa daquele governo que está lá em cima. Aquele governo corrupto, ladrão, assaltante, que está lá em Brasília dirigindo este país. Tá, pessoal? Então, a culpa não é nossa. Uma decisão já podia ter sido tomada há tempo. Quando, na semana passada, o presidente entrou em rede nacional para alertar, para dizer que já tinha sido feito o acerto, que já tinha sido assinado o acordo com a classe de caminhoneiros e no outro dia percebeu-se que não houve o acordo, que os caminhoneiros não voltaram, deveriam sim procurar os responsáveis e sentar com os responsáveis na mesa. Os responsáveis estão tentando dia a dia entrar em reunião, quando entra, não sai, sai com as mãos abanando. Tá ok, pessoal? Então, não é culpa da gente, não é culpa dos caminhoneiros, é culpa lá de Brasília que o povo não está querendo oferecer o que a gente quer. Tá ok? Então, e a gente continua aqui firme e forte. Todos os caminhoneiros parados aí nos seus cantos, não pensa que a gente não está sofrendo com essa parada, não. Nós temos famílias, nós temos filhos, nós temos esposas, nós temos o pessoal esperando na nossa casa. Tá ok, gente? Então, é isso que eu digo. Você que está aí assistindo o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito no canal do Marinheiro da Estrada, chega ali, inscreva-se no canal do Marinheiro da Estrada, dá o seu like, faça o seu comentário, tá ok? E nós voltamos logo mais com outros vídeos. Ok? Fica aí um forte abraço a todos vocês que têm visualizado o vídeo, que têm feito um comentário e que têm se inscrito no canal do Marinheiro da Estrada. Um forte abraço, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.